Continuando o nosso curso de Puzzler com Unity 3D, vamos dar um pulinho aqui em Project vale lembrar que esse curso é endereçado em especial ao programador em C Sharp, então se você não fez o curso de C Sharp e não domina a linguagem, minha sugestão é que você o faça primeiramente antes de continuar, ok? Porque aí 70% do curso vai ser destinado a parte de programação e 80% a parte de arte que é bem pouca tá aqui os arquivos relacionados ao curso, documentação, plugin pois tem um plugin integrado aí com o Windows que já foi feito automaticamente, a parte de materiais, só fazendo a dissecação aqui rápida, a parte de materiais que são poucos não há necessidade, é um puzzle bem simples, porém bem contundente bem resolvido, não tem necessidade de muita coisa, esse aqui é um plugin quanto a parte de partículas, tem isso aqui uma pinha de textura, modelo 3D é só isso aqui, por incrível que pareça as mesmas peças né, que são replicadas aí, a gente claro que vai dar um ganho nisso, uma melhorada, mas a grosso modo é essa, tá aqui acabada com o canal alfa duas imagens né, que possui o canal alfa são aqui os IPNG, que estão aí aplicadas e mapeadas no modelo 3D como mapeá-las ou alterá-las você vai aprender justamente aqui no nosso curso, aqui tá o plugin tá, que faz aquele splash quando você consegue associar peças iguais e faz aquele efeito de brilho e tudo é um plugin aqui, nativo da Unity 3D você também vai aprender a alterar ele, tá, tem a parte aqui de programação também que vai ser explanado, na realidade é um conjunto de partículas, tá, ele é um ele é um emissor né ou seja, um grupo de partículas você vai aprender a configurar tá, tamanho de partículas, coração e efeito tal, cá, cá, bem como a parte de programação em C Sharp tá ok, bem, de mais o que eu posso dizer, são mapas de textura que são extremamente simples de ser alterados estão todos em PNG, também você vai estar aí aprendendo a alterá-los não tem nenhum bicho de sete cabeças e o legal desse puzzle é que esse tipo de jogo é o tipo de jogo vencedor, principalmente pra quem vai fazer alguma coisa pra mobile né, olha só tá ok, então vale a pena realmente tá aí, dispondo um pouquinho do seu tempo, no final de semana você faz um curso como esse aqui tranquilamente, tá ok ó, a gente tem quatro levels né, sendo dois aí destinados para mobile e vamos aqui o que acontece, logo de cara eu vou carregar a primeira cena aqui pra gente começar a colocar a mão na massa né, carreguei a primeira cena parece que eu nem fiz nada, né, ó dá só uma olhada, ó vou segurar out e vou dar aqui um 360 pra vocês verem o princípio parece que não tem nada né, é quase isso né, na realidade é porque é preciso muito pouco pra fazer um game puzzle atrativo né, então se você for dar um pulinho aqui em Hierarchy que é o inventário de itens que você tem aí no seu level né olha só que legal eu tenho a câmera principal apenas né, ó que tá visualizando nada porque é tudo carregado via código né, uma iluminação uma luz né, direcional pra poder justamente tá dando aí uma iluminação e o grid o grid é um objeto invisível que ele tá justamente com o que? associado a ele um código de programação tá, que se chama grid também que significa grade, né o que esse código de programação faz? vamos editar ele, vamos começar a ver isso agora inclusive quero explanar aqui é ele tem dois itens aqui, são duas variáveis se você vai carregar em formato de tubo ou automático lembra que o primeiro quando você dá play ele carrega no formato côncavo né o teu puzzle, dá só uma olhada observa que lá no fundo dá pra você enxergar até o fundo porque é um formato de tubo mesmo mas por quê? porque essa opção aqui tá habilitada se eu desabilitar, olha o que acontece observou que no fundo não tinha nada por quê? porque eu desabilitei essa opção tá ok? então se você não é programador fica tranquilo, mesmo assim dá pra customizar também tá ok? só não dá pra ter um um entendimento 100% pra poder alterar tudo né mas os principais elementos dá pra alterar tranquilamente vamos aqui em Grid logo de cara a gente tem um arquivo né olha só em C Sharp tá? que é uma das linguagens mais usadas aqui na Unity com 330 linhas fica tranquilo que você não vai pegar som não tá? vou procurar deixar essa explicação contundente e dinâmica tá? na prática você já tem 3 invocações tá bom? das bibliotecas padrão da Unity sem elas sem essas 3 linhas aqui você não consegue trabalhar tá bom? essa é a última aqui Collection Generic é justamente com relação a bibliotecas que você vai utilizar no Puzzle tá bom? então invocou o prefeito tem uma classe aqui monocomportamental ou seja, de comportamento único declarando aqui um objeto que é o chamado Cell Item Prefab ok? estou fazendo declaração pública ou seja, eu vou conseguir enxergar acessar e enxergar essa variável em outros arquivos também e eu tenho aqui nada mais na menos que uma matriz olha só uma matriz que eu não estou declarando quantos elementos ela vai comportar mas é uma matriz para a parte de linhas tá ok? que é a transform você vê que palavra reservada e outra pública com relação a parte de itens tudo bem? perfeito? vou dizer aqui ó que nem você foi lá e ticou ele já entende que você vai trabalhar com o formato em tubo tá bom? na realidade isso aqui é só uma declaração ainda né? estou declarando para o fim da instrução como true como verdadeiro formato em tubo do tipo o que? boleano e outro como false para alteração automática ou seja o auto não precisa estar habilitado tá bom? bem ângulo estou colocando aqui em 10 graus tanto que você percebe olha só eu vou alterar você percebe eu vou colocar aqui por exemplo 90 graus você vai perceber uma coisa legal uma coisa interessante tá? claro que tudo isso aqui até aqui é só o que? declaração né? vamos dar um play entendeu? eu fiz uma alteraçãozinha boba lá no código tudo isso se deu por causa da alteração que eu fiz aqui de 90 para 10 graus tá bom? angulatório estou dando para 10 graus tudo voltou normal tá bom? estou fazendo declaração aqui pública com relação a tamanho do posicionamento dos meus vetores né? por que eu sei que é vetor? por que eu sei que é relacionado ao modelo 3z? porque essa palavra é levada aqui chamada vector tree então a partir do final da instrução estou declarando aqui o posicionamento 1 com relação ao eixo x 0.96y e 1 com relação ao eixo z tá ok? é uma nova função que estou atribuindo a variável cell size ou seja o tamanho da célula então tudo isso aqui relacionado ao que? a tamanho tá bom? e é do tipo vetor ou seja o modelo 3d tudo bem? perfeito? ok e aqui redimensionar eu estou deixando tudo com o tamanho igual ok? jogando 1 eu pusei x, y, z como forma de novo vetor e atribuindo a cell scale né? ou seja o tamanho claro que isso é apenas uma nomenclatura mas você já consegue ter intuitivamente o que significa pela nomenclatura aquilo que eu falei procure usar palavras de fácil memorização os vulgos em mnemônicos então estou declarando aqui é do tipo vetor também perfeito? e aí agora a partir da instrução vem aqui ó lista de escolha choice list tá ok? que eu estou aqui na verdade só estou passando o valor dessa variável aqui a cópia dela como essa opção aqui list title ou seja né? títulos de lista tá bom? da mesma forma eu estou passando aqui também line list ok? para essa matriz aqui a line e estou declarando 10 itens ó total de itens em 10 do tipo inteiro tá? para a variável total tudo bem? tem aqui tudo declaração de variável né? uma com relação ao que? ao tamanho tá bom? uma com relação ao tamanho dos elementos que você vai trabalhar outra com a redefinição lista ok? ângulo se vai... o formato né? no mercado vai ser em tubo e aqui é declarações relacionadas aos objetos tudo bem? feito isso aqui a lista com 10 itens por exemplo vai... vou alterar vou colocar 20 isso é a parte de declaração né? aí o momento do número de itens tá bom? é... vale lembrar uma coisa a declaração por si própria não faz nada né? o que vai fazer a coisa a ação vai acontecer sempre aonde? opa deixa eu só fechar aqui a coisa que vai acontecer sempre aonde? no void update né? ó... aqui eu também carrego a parte de interface ó... o void update sempre a estrutura onde a ação acontece tá bom? vou deixar isso bem claro tá? e aí voltando lá pra cima ó... o void start tá? então eu faço o que? a invocação com relação a visualização da câmera principal atribua a variável cam o posicionamento a variável pos e aqui eu tô definindo 8 com relação a nada mais nada menos ao eixo y tá ok? então perfeito aqui tô acertando a posição da câmera tá bom? só isso então eu chego aqui e verifico se por acaso é diferente do formato de tubo primeiramente ou seja se o puzzle aqueles elementos em formato aí de hexágono né? se eles são diferentes do formato em tubo tá? se eles não estão no formato em tubo se eles não estiverem no formato em tubo eu vou pegar mais nada menos o valor da variável pos lembra? a variável pos com base no eixo y olha só ela aqui recebendo o valor 8 e vou atribuir a posição da câmera olha só position ok? e aqui eu tô nada mais nada menos que atribuindo uma nova lista tá? uma nova lista de itens a variável choice list tá bom? e executando a rotina int area ou seja formação com relação ao puzzle tá? atribuindo como true is input ou seja a possibilidade de você começar a jogar da input area o que que faz a int area? então aqui na prática esse aqui é só uma rotina para configurar e startar a câmera o posicionamento da mesma o ângulo e carregar a listagem de itens para você começar a jogar né? aqui tá? e aqui ele só vai verificar caso não esteja no formato em tubo se não estiver no formato em tubo aí ele faz um posicionamento da câmera baseado no outro ângulo né? então é só isso que eu faço aqui então aqui eu faço verifico se está em tubo ou ângulo da câmera e posiciono mesmo carrego a lista para eu começar a jogar tá bom? claro que isso por si próprio a gente sabe que as rotinas estão amarradas né? então eu chego aqui na rotina void int area eu verifico se está no formato de tubo né? se existe no total e aí eu verifico aqui são 360 itens por 10 linhas tá? 360 itens por 10 linhas se eu jogar só 5 aqui dividir 360 itens né? dividido por 10 ele está na realidade pegando aqui sem programação você sabe que você não lê da esquerda para a direita né? mas da direita para a esquerda então na prática o que está acontecendo aqui é bem simples de se ver deixa eu só dar um zoom aqui para que você também não fique aí sofrendo né? na prática olha só a partir do fim da instrução eu estou pegando 360 graus ok? o valor 360 na realidade dividindo por 10 ok? do tipo inteiro vai convertendo para o tipo inteiro e atribuindo a variável total total do que? de itens ok? por exemplo se eu pegar vai vou supor aqui vou jogar 180 ó e control s percebeu que eu só tenho metade? quer dizer aqui é relacionado sobre a envergadura não é um tubo então é 360 graus então estou pegando 360 graus dividindo por 10 se eu diminuir aqui eu diminuo a relação em relação ao número de graus e aqui eu diminuo em relação ao número de itens tá? vou jogar 5 e aqui 180 observe o que vai acontecer como a numeração é a numeração não acompanhou ó vou jogar aqui por exemplo vai eu joguei um valor menor né? vou jogar um valor maior vou jogar 15 olha só tá? pela metade e com menos itens né? então porque eu tenho mais com o que dividir e tenho menos em relação a mais ou menos do que angulatura tá ok? e aí eu pego aqui a matriz ou seja o valor total de todos os itens lembra da aqui ó a matriz estou recebendo os valores porque eu vou estar recebendo os valores aqui 360 dividido por 10 em relação aos itens 360 graus ok? vou estar pegando o total desses valores nessa matriz tá? nova que eu estou criando e atribuindo a variável linhas e aí eu vou ter o número de linhas que eu vou estar trabalhando tá ok? aqui e o comprimento em relação a cada linha tá ok? eu vou ter essa nova matriz e passando aqui para a variável line list tudo bem? e aí tudo vai ser formado o motorzinho mesmo pra tudo acontecer e ser formado tá aqui viu? através do for comando for que a partir da variável i a partir da variável i que está sendo inicializada com 0 ele verifica que enquanto o número de linhas for menor do que o comprimento das mesmas eu vou estar sempre incrementando né? então o que acontece? enquanto eu tiver linhas para ser processadas com base nas duas matrizes aqui em cima eu vou estar processando a construção das mesmas é só isso que eu vou estar fazendo tá bom? e é claro que aqui eu vou estar fazendo a construção disso através de objetos tá? no caso aqui ó ou seja cada vez que o comando for for executar ele vai criar um daqueles octágonos né? vai criar um daqueles octágonos por isso que eu tenho aqui ó no gameObject tá? a partir da definição colocando aqui para a variável pgo tá? e aí ele vai fazer o que? aqui ele faz um cálculo cruel eu vou explicar o sentimento da coisa para você também não ficar muito confuso mas na prática ele primeiro está processando um a um daqueles hexágonos tá? daqueles esses elementos aqui deixa eu pegar aqui para você ver vou pegar aqui ó módulos tá aqui ó isso é perfeito é esse aqui mesmo então na prática eu tô aqui processando um a um deles tá? pelo comando for para isso eu tenho que criar como objeto você sabe disso senão eu não vou ter como parametrizar com relação ao posicionamento e tamanho e qualquer outro parâmetro e aí poxa vida ele tá aqui fazendo um incremento em relação a numeração e posicionamento isso aqui ó esse string aqui o string é para justamente estar acumulando os valores x, y, z tá bom? os posicionamentos x, y, z e tá atribuindo isso a tratura pg oname tá ok? primeiro ele tá tratando o quê? da nomenclatura a partir do fim da instrução ele tá tratando aqui da numeração ok? base né? mais aqui ele tá concatenando né? uma string com o valor da variável i mais um sempre mais um para poder tá ou seja cada vez que ele passar a linha o comando for aqui ele vai tá jogando a nomenclatura da string base mais o valor de i ok? mais um sempre e convertendo tudo para string olha só convertendo tudo para string tá? então a partir do fim da linha instrução na realidade eu vou tá aí jogando convertendo tudo para string de forma concatenada ou seja eu vou ter aqui por exemplo base mais sei lá 1100 então eu vou tá sempre trabalhando com essa forma organizacional de nomenclatura e atribuindo tudo isso a variável pgo.names aqui ou seja aqui é só uma forma de eleitar é como se por exemplo ele jogasse octágono base 001 1002 octágono base 002 1003 e assim sucessivamente é uma forma de nomenclatura aí você fala mas por que ele tá se preocupando com isso? porque o que acontece? é um puzzle que trabalha com base em associação e para ele conseguir verificar é se uma figura é igual a outra quando você clica e ele subtrai essas figuras que são próximas ele precisa ter uma base de nomenclatura que na prática são é nomenclatura são nomes de declarações de variáveis né entenda da seguinte forma é como se você não tem como basear se dois elementos são iguais ou não para poder estar subtraindo eles que é essa mecânica desse puzzle se você não tiver nomenclatura dos mesmos né? então aqui eu estou automaticamente criando nomenclatura relativa a eles só isso tá bom? e aqui a partir do fim da instrução estou pegando aqui o posicionamento e atribuindo a parte do que? o posicionamento real desses elementos a a variável de cada nome que é tá bom? depois estou pegando aqui a partir do fim da instrução cada novo objeto e atribuindo a Go GameObjects tá bom? e pegando aqui o posicionamento e atribuindo atualizando um o posicionamento de cada objeto sendo criado a variável Go tá bom? e aí ele vai fazer uma validação aqui verifica se está tudo em formato de tubo tá bom? esse tubo tá? e aí ele pega e converte o ângulo tá? esse quartenão é quartenário é um uma uma formulinha tá? matemática justamente para ele estar jogando dividido em quatro em um quadrante em quatro partes e formando com isso o tubo em 360 graus e atribuindo aqui ó nada mais nada menos a variável local rotation tá ok? na realidade ó aqui endereçando PGO ponto transform ou seja posicionamento em nível de rotação ou seja pegando a angulatura de 360 graus tá? com base nos valores que com base nos valores que eu passar aqui ele está com 0x e y tá? apenas é valores iniciais tá bom? centrais na realidade com relação ao ambiente né? atribuindo e atribuindo como rotação em relação ao posicionamento da variável PGO que vai estar aí por sua vez as grandes nomenclaturas tá bom? e aí a partir do fim da linha de instrução aqui eu tenho aqui nada mais ou menos adicionando um componente para cada elemento e atribuindo a variável aqui line script tá bom? um componente aí você fala que componente seria né? add component um componente de cada linha aqui ó tem o bombefacts que é um componente ok? e tem um outro aqui ó plugin só que eu não estou interessando ainda tá? não estou interessando ainda tá bom? tem o bombefacts tá? o que eu estou fazendo aqui na verdade é preparando só a lista é de component line é interessando a partir da variável GO que vai estar tendo posicionamento aí ok? e o formato em relação aos hexágonos e atribuindo tudo a variável line script tá bom? estou atribuindo o valor de i né? com base aqui no FOR a variável index idx né? a partir do script que é a forma de ele estar indexando tudo e aí o posicionamento relacionado a cada um dos elementos eu estou atribuindo aqui a tf a variável tf e a variável tf por sua vez estou atribuindo como elemento através do comando FOR a matriz lines tá bom? aí eu verifico aqui eu faço uma verificaçãozinha eu sei que talvez para você se você for iniciante de programação esteja um pouco confuso mas não se preocupe isso é como uma estrutura de repetição na verdade isso é uma estrutura de repetição com base em matrizes incrementando valores replicando os mesmos para que haja a formação de todos os elementos no formato de tubo só isso e ele faz isso aplicando nomenclatura endereçando o posicionamento e aplicando o posicionamento de cada um dos elementos e colocando as devidas declarações do que cada elemento é em relação a sua posição e nomenclatura para que ele consiga fazer o comparativo depois para ver se há elementos iguais ou não e aí faça a subtração quando você vai e clica com o mouse é essa a mecânica desse puzzle eu vou terminar de explicar esse FOR para não embaralhar muito sua cabeça e a gente vai pedir para que você esteja fazendo seus testes para você sentir como é que trabalha a programação aí ele vem aqui tranquilamente verifica se está no formato de tubo se estiver ele faz esse cálculo com relação a tamanho angulatura posicionamento a parte frontal a parte de cima e atribui nada mais nada menos do que o posicionamento local se estiver no formato de tubo então aqui é uma forma de ele estar reorganizando tudo ou ele pega se não estiver no formato de tubo e endereça tudo de forma frontal ou seja deixa de ser tubo e redimensiona também e aqui ele faz ele reorganiza porque acontece no formato de tubo eu tenho uma certa ordem com relação a nomenclatura e endereçamento dos meus hexágonos e aqui se não for se for formato apenas frontal não de tubo eu tenho uma nova ordem porque não vai ser o mesmo número de elementos não vou estar trabalhando com replicação 360 graus apenas com replicação frontal tá bom e aí eu atualizo a matriz com relação aos títulos caso seja caso seja esse o fator e aí no caso o número de elementos vai ser menor atualizo os itens em questão e basicamente é isso tá bom o outro for veja que assim eu tenho um for dentro de outro ou seja uma estrutura de repetição dentro de outro esse aqui esse for ele começa e termina aqui ele está indentado tá você não pode intercalar estruturas de repetição tá isso em nenhuma linguagem de programação tá bom ah com exceção de basic né mas em suma linguagens estruturadas como C mais e mais ah é C sharp é C é cubol são linguagens que a gente chama linguagens estruturadas então você não pode ficar intercalando os comandes de repetição tá então um começa aqui tá ok que é o próximo que a gente vai explanar na próxima aula e o primeiro for que é o que a gente explanou nessa aqui é é termina aqui aí vem só uma perguntinha pô Edward legal isso que você está falando etc e tal mas deixa eu ver se eu entendi esse primeiro for aqui o que ele faz é montar então o ele replica os elementos endereça a eles da nomenclatura ou seja faz declaração de variáveis e cada variável é ou seja cada octágono repetido hexágono perdão repetido é uma variável aí ele endereça posicionamento tamanho e nomenclatura para poder justamente conseguir fazer os comparativos perfeito aí tudo bem e forma vê se a coisa está formada em tubo ou não e aí reorganiza tudo tudo bem é isso que ele faz tá esse primeiro for o segundo for a gente vai ver ele trabalhando a partir da próxima aula porém que eu quero que você faça nessa aula aqui eu quero que você brinque um pouquinho com os comandos aqui tá bom ah não só do for fica à vontade tá para poder tá se você não se sentir muito seguro faz o seguinte faz uma cópia do grid.cs deixa ela com outro nome e fica brincando aqui porque qualquer coisa que você tenha errado é só deletar e voltar o anterior de backup tá bom dúvida é só entrar em contato comigo tá bom assim um pouquinho turvo tá mas fica tranquilo que a gente vai estar esperando linha a linha a próxima aula a gente vai estar dando continuidade a próxima aula a gente vai estar dando continuidade tchau tchau